Estão connosco esta noite o Diretor de Pediatria do Hospital, Dona Estefânia Gonçalo Cordeiro Ferreira e Jorge Roque da Cunha do Sindicato Independente dos Médicos. Boa noite a ambos, bem-vindos. Doutor Roque da Cunha, este problema das urgências pediátricas, ele resolve-se ou não com mais médicos? O plano não é de reestruturação, é o plano de encerramento de urgências. Vamos dar o nome às coisas que elas são. E naturalmente que nos últimos anos, dada a incapacidade que tem havido de captar médicos, não só por causa dos salários. Um médico em 40 horas oferece cerca de 1.800 euros líquidos, mas também pelo facto de haver muitos médicos que vão para a reforma, bem como a questão de maior atratabilidade para o privado. E por outro lado também devo dizer, pela falta de projeto, que muitas vezes deixa de existir nesta matéria, há claramente falta de pediatras. Mas temos ouvido vários profissionais, vários médicos, também alguns gestores dizerem que esta situação resolve-se com este tipo de gestão. Por isso é que eu lhe pergunto se ela se resolve desta forma como está a ser pensada, ou ela deve ser melhor resolvida com mais profissionais? Tem de ser pensada, muito bem, lá está. Não está a ser pensada devidamente. Tem de ser participada pelas pessoas, também não está a acontecer. E tem de ser feita com mais profissionais, porque o modelo que existe no Porto foi numa circunstância muito especial, onde há muitos anos era possível fazer a deslocação de profissionais, mesmo que eles não quisessem. Mas quando estamos a falar do encerramento, o hospital Beatriz Ângelo tem 54 mil episódios de urgência. O hospital do Barreiro tem 39 mil por ano, 39 mil episódios de urgência. O hospital de Setúbal tem 33 mil. E num ambiente onde há cerca de um milhão portugueses em mérito de família. E, portanto, não é possível estarmos aqui a falar em articulação com os cuidados de saúde primários, sem termos a noção que as equipas que existem já estão altamente depauperadas. E um doente que é referenciado para o hospital de Dona Estefânia não é um doente que vá, por uma razão menor, muitos deles já vêm referenciados do sul do país com situações altamente graves e complexas. E, portanto, não querer garantir urgências pediátricas em Lisboa dizendo que se resolve o problema encerrando serviços, do nosso ponto de vista, não faz sentido. Jorge Roque da Cunha, com estas reformulações, médicos e equipas que já estão muito reduzidas, muito cansadas, podem ficar ainda mais sobrecarregadas. Tem chegado até ao sindicato relatos de situações particulares que possa aqui dar exemplos? Naturalmente que sim. A diretora do serviço de urgência do hospital, Beatriz Ângelo, em fevereiro, já efetuou, tem um horário de 40 horas por semana, aliás, a única profissão que tem 40 horas por semana, já ultrapassou as 150 horas extra. Ora, isto é perfeitamente insustentável. E quando se fala de uma população que tem mais de um milhão portugueses, sem médicos e famílios também, estão aqui incluídas situações como na Península de Setúbal, neste rol, que também muitas vezes também referenciou para o hospital de Dona Estefânia, estamos a falar de um problema seriíssimo que tem vindo a acumular ao longo dos anos e que nós sabemos que vai haver médicos que se vão reformar, que de facto quem está satisfeito, as únicas pessoas que estão satisfeitas neste momento são os privados, um pouco por todo o país e particularmente na aerometrana do Porto. Considera que esta reorganização vai beneficiar os hospitais privados? Os hospitais privados, neste momento e nos últimos anos, particularmente em relação aos serviços de urgência, têm tido um crescimento de dois dígitos. E enquanto o Serviço Nacional de Saúde não der resposta, por muito que nós digamos às pessoas, para não irem a um centro de saúde, para não irem a um hospital, uma criança com três meses, uma mãe, que vê com dificuldade respiratória, por exemplo, tem de ter a capacidade e a possibilidade de rapidamente chegar a um local onde haja um médico. E não havendo esses médicos, nem nos cuidados de saúde primários, tem de haver pediatras. Temos de criar condições nestes hospitais para que os pediatras se sintam tranquilos, que se sintam atraídos e que não só trabalhem para o serviço de urgência. Mas isso não tem acontecido. Há pouco falava em valorizar estes profissionais que estão no Serviço Nacional de Saúde. Isso não tem acontecido nos últimos anos. Pergunto se tem sido dado algum sinal nas várias rondas negociais que têm tido com o Governo. Têm sido dados alguns sinais nesse sentido? Há um compromisso. Para mais do que sinais, há um compromisso. E o problema é exatamente este. Não adianta o doutor Pizarro dizer que isto é a solução e a única solução e que isto se vai resolver porque palavras levam o vento. E assistimos nos últimos cinco, seis anos a uma atitude perante os problemas que era propaganda. Contratámos não sei quantos milhares de médicos. E, de facto, estes médicos já estão muito cansados. E um hospital pediátrico não se singe ao serviço de urgência. Naturalmente que as pessoas, arranjando alternativas, que até podem nem oferir muito mais, mas que podem ir buscar os seus filhos à escola, podem ter uma vida familiar minimamente razoável, naturalmente que fazem essas escolhas. E é esse o investimento que é preciso no Serviço Nacional de Saúde, até porque o ano passado foi o ano em que mais impostos os portugueses pagaram. E eu tenho a certeza que, além de ser um consenso em todos os partidos do Parlamento, é também um consenso nos portugueses investir no Serviço Nacional de Saúde. Doutor Roque da Cunha, na próxima semana é expectável que conheçamos este plano. Que expectativas é que tem? Ou são muito poucas já as suas expectativas em relação a isso? Estou seriamente preocupado. O professor Cordeiro Freire é um otimista, mas não é um otimista irritante, como citando o nosso Presidente da República em relação ao nosso Primeiro-Ministro. É otimista desde sempre, e sempre foi uma pessoa que trabalhou agora. As pessoas não são de ferro, não são de ferro. E os nossos médicos e as nossas médicas têm de ter vida pessoal, familiar, para se sentirem tranquilas e têm de ter a capacidade de pagar as suas contas ao fim do mês. Quando têm uma renda de casa, mil euros, e a oferem mil e oitocentos euros, professores, mil e oitocentos euros a um especialista em 40 horas, é extraordinariamente difícil. E por isso, este plano é bom que preveja reforço de contratação de profissionais e por isso é fundamental alterar a questão salarial. Nós ouvimos muitas vezes o Governo, os Ministros dizerem, Ministros, Ministras já passaram vários nos últimos anos, que têm contratado médicos. Pois, lá está. A realidade, quando a propaganda, quando se confronta com a realidade, a realidade ganha sempre. Porque há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, e isso é evidente. E também é evidente que os serviços privados têm tido um aumento claro do seu trabalho, que estão a fazer em todo o seu direito, estamos num país livre. Por isso, não basta proclamar amor pelo Serviço Nacional de Saúde, tem de se investir, criar condições salariais de instalação, o estacionamento, por exemplo, coisas básicas, projetos, permitir a investigação científica, permitir formação, e não estarmos aqui totalmente assoburbados. Quando um médico, num ano, faz 500 horas extraordinárias, estamos a falar de cerca de 60 dias úteis, de trabalho para além de um ano. E, portanto, este plano de encerramento de urgências, eu espero que não seja isso, que não seja um plano de encerramento de urgências, que seja um plano que garanta aos portugueses que têm filhos e que não têm outra possibilidade de outro tipo de solução, que tenham particularmente relação aos mais pequenos, porque eu sou médico de família, fui treinado para tratar a doença aguda de crianças, mas, naturalmente, a minha especialidade não é a especialidade de pediatria. E é fundamental que tenhamos pediatras motivados, pediatras tranquilos, e que possam dar uma maneira a seguir o exemplo que aqui o nosso diretor, ao longo dos anos, tem conseguido, apesar de tudo, manter ali na Estefânia, com muito poucas condições, devia-lhe dizer. Doutor Roque de Cunha, professor Cordeiro Ferreira, muito obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.